A Bíblia nos fala de dois homens, um rico e o outro pobre. A Bíblia diz que o rico vivia regaladamente nesta terra, usufruindo dos seus bens, das suas riquezas. E a Bíblia diz que ele se vestia de púrpera, vestido elegante naquela época. E havia também um homem chamado Lázaro, pobre, mendigo, que vivia na sua porta a mendigar o pão. E aquele homem, ele zombava do pobre mendigo. E mandava que o pobre mendigo, ele queria pelo menos comer da migalha que caía da mesa daquele homem. E ele tinha muita chaga, tudo indica que ele era leproso. E aquele homem zombava do mendigo. E a Bíblia diz que o rico Lázaro morreu. E foi para o seio de Abraão, desfrutar do seu sofrimento que viveu aqui. Ele foi desfrutar na eternidade. Ele foi muito humilhado aqui na terra. Mas o Senhor o levou para o seu seio. E logo após, a Bíblia não relata há quanto tempo, mas o rico morreu também. E aquele homem, segundo a Bíblia, ele foi direto para o Hades. Se você quer saber o que significa o Hades, procure saber. E lá naquele lugar, no Hades, ele viu Lázaro lá no seio de Abraão. E aquele rico, atormentado em chamas, gritava e falava. Pai Abraão, mande que Lázaro molhe a ponta do seu dedo. Molhe a ponta do seu dedo. E refresque a minha língua, porque estou em chamas, disse aquele homem. Pai Abraão falou para ele. Não. Você está aí. Lá na terra, você recebeu todas as iguallias que você desejou. Lázaro, somente males. Agora, tu estás aí recebendo o que tu sufruiu lá na terra. Aqui tu não tem nada, mas Lázaro tem. Oh, glória. Né? Louvado seja Deus. E o Senhor falou para ele. Não. Lá na terra, Lázaro só recebeu males. E tu, só riqueza, só grandeza. Existe entre ti e nós um abismo. Quem está aqui não pode ir aí. E quem está aí não pode vir para cá. Louvado seja Deus. Lázaro estava no seio de Abraão. Lázaro desfrutava da grandeza excelente de Deus. Coisa maravilhosa. Minha gente, vamos lutar para servir o Senhor melhor. Porque o inferno é real, como o céu é real. Assim também é o inferno. Portanto, prosseguimos em andar nas pisadas de Jesus Cristo nesta terra. Seremos recompensados.